. 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 Aaaaahahaha Cravou os dentes, véio, grudou na meia É É E agora? E agora? Morde sua pata Isso, morde sua pata Agora boazinha, 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 boazinha agora, boazinha, 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 boazinha Boazinha agora, chamei de mel pra não dar hora Morde sua pata Boazinha agora, chamei de mel pra não dar hora Morde sua pata Morde sua pata